O que você endoidou, Brunalan? Por que você tá tacando o lança-granada pra aquele lugar ali, mano? O cara se matou, doido! Para de tacar lança! Ô, Brunão! Tá endoidando, mano? Tá tacando lança no vento aí, véi! Para com isso, doidou! Ui, pulou! Climpa! 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 Climpa pra mim, pai! O pai é foda, porra! Climpa! Climpa, porra! É o que eu falei, Brunão! Você é foda mesmo!